Sam I Am Está procurando um PC bom, um console ou acessórios? Está tudo na netstorage.com.br A loja do seu computador, do seu console Melhor preço, melhor atendimento Fala galera, Sam aqui com vocês E bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do GTA 5 Online com os Arrombados Fala Alan Fala galera, beleza? Fala Mike E aí pessoal, tranquilo? E aí Nicolas E aí Sam Fala Excelência Fala pessoal, beleza? E hoje estamos cheios de glitches, easter eggs e mister eggs e vambora Bom galera, então é isso aí Vamos mostrar para vocês primeiro aqui um easter egg que faz tempo que não tem easter egg E para variar, easter egg de, sabe né? Madeira da manhã, esses negócios, tá ligado? Só que esse é meio tenso, cara Bom, vamos ver como é que a gente explica isso aí, né? E depois dois glitches bem legais Eu espero que o segundo a gente consiga fazer Porque tem que derrubar da mó, tem que fazer mó escândalo E a última vez a do casino a gente não conseguiu, né? Mas bora lá Bora Bora Na verdade o easter egg que encontraram é complemento de um outro que a gente já conhecia Só que agora faz todo o sentido Quem encontrou foi o Nicolas Não fui eu não, cara Foi sim Foi você sim, porque se é de pinta é você que achou Ah, é claro, né? Ele só procura isso, mano É, ele fica procurando GTA As tags em GTA, pinta, ereção, gaúcha As coisas que ele procura Bom, primeiro vamos mostrar lá embaixo, né? Ou melhor aqui em cima Aqui, pra começar já o texto da coisa É, mano Cadê o Mike? Nossa senhora, velho Morreu? Quase Tá, dá fuck, mano Bom, galera, olha só O que tá escrito aqui, ó Tá escrito Atenção, ereção iminente What the fuck, né, cara? Esse GTA é meio doente, cara Ó, ereção iminente Pra quem não sabe o que é iminente É que tá chegando próximo, né? E aí, se você descer Nossa, olha esse Mike, velho Que que... Nossa, Mike Como você... Não, Mike, peraí Vem aqui, vem aqui Que você vai ilustrar pra nós aqui Esse easter egg Vem cá Não, eu que tomo o lugar dele Sai, sai Nossa Peraí, né? Ereção iminente, velho Que isso, cara? Olha só Agora, galera A linha em cima Tá com inerção iminente E aqui embaixo Olha só O que tá escrito aqui, ó Ó Fapfap, mano Olha aí, ó Fapfap Mostra como é que é aí, Mike Pra quem não sabe O que que é Fapfap, ó Isso aí é Fapfap, mano Tá vendo? Olha lá o Nicolas lá, ó Boa O Nicolas faz o Fapfap Depois joga o negócio de nós Olha lá, quer ver? Olha lá, ó Eu sou dois bitos Você deveu matar Ele deveu matar Corre Tu, o que, mano? É, cara Vem aqui, então Vem aqui no suco Foi maldito Olha Eu acho o seguinte, cara Como o Nicolas faz tempo que não vem Eu acho que a gente devia dar uma surra nele, cara Só isso que eu acho que devia acontecer Eu também A gente devia Tenta me pegar de alma A gente devia dar uma surra nele De eleção iminente, mano É, mano Que isso, cara? O que? Nossa, cara Eu tô batendo no... Caraca Não consigo acertar você Ah, fi Esqueci que o Nicolas usa hack Vamos lá É? É Nicolas o rack É o rack Ele não tava aí quando gravou com o Sam, velho Senão o Sam só ia falar isso Nicolas o rack Nicolas o rack Bom, cadê você? Peraí, eu tô com a polícia, cara Eu tô com a polícia Chama a ambulância aí Vamos ligar pro 911 Que é bom, mano Vida louca Ô, peraí, é arrombado Vamos ligar pro 911, cara É, sentiu aí? Não É, mano, liga pro 911 Você tá arrombado então, hein? Nossa 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 Boa, polícia Isso aí Isso aí, mano Continua que eu trabalho Prendendo aqui, me morro Eu? Ai, ai, ai Tem que ter polícia com essa paciência aqui do GTA, velho Olha isso Santa polícia Nossa, velho Nossa, velho Tô cabal do carinho, velho Olha o próximo capítulo do... Não esquece Olha uma tona aqui, ó Tá Barriga, senhor Calma Nossa, velho Bom, deixa eu dar um aviso rapidinho aqui pra quem tá vendo no meu canal Claro, cara Então não tá ligado Mesmo curto, tá ligado? Tá ligado Tá ligado ou desligado? Nossa, mano Nossa Você tá falante, mano Você andou dando aí esses final de semana que você não tava falando com a gente, né? É, o Nicos tá empolgadão, mano É, mano, todo feliz Você ficou dando arrosco o dia inteiro nesses dias aí, né? Ele disse que hoje quer até participar do Loucuras, mano Ah, então, nossa Mas não dá mais agora É só competir lá, ali Se fosse você colocava o Nicos em loucuras naquele de ficar gritando Ah, pra lá, pra cá Ele ia falar assim Mas quebá, quer vai pra lá? Mas quebá, quer vai pra cá? Esqueira, direita, norte, sul, last, oeste Mas quebá segue a direção da Chimarante Mas eu assisti no vídeo ontem, cara Dá um desespero, hein, véi Você fala assim pro cara É pra direita, é pra direita O cara vai demais aí Puta, pra falar que tem que voltar Nossa, é muito tenso Cara, agora temos que chamar os paramédicos Foda-se, mano Ninguém te perguntou nada Então não vai ter que conseguir ali, cara Morreu Morreu o burro É, e morreu E morreu, mano Cadê o outro? Alô, porque você ligou para o 9 e 1 Eu quero solicitar o paramédico O seu paramédico e estão se dirigindo para o localização atual Cadê eles? Vamos lá segurar a ambulância, mano É, mano Ô, Mike, liga pro 9 e 1 Vai daí, ô, arrombado Sai daí, arrombado Liga, mais, sai daí, arrombado Ô, medo do cara, véi Mike Oi Liga pro 9 e 1 também 9 e 1 9 e 1 E mais, não? Não tá nos meus contatos, véi Aperta quadrado Não tá Não tá nos meus contatos Aff, velho Aperta quadrado, cara Não tá nos meus contatos Aff, liguei em 9 e 1 e 1 e 2, aff Ah... Cadê? Ó, eu preciso dos paramédicos Venha comigo É Eu vou chamar a polícia, véi Pra ver essas zueiras aqui Vou chamar o bombeiro O Nicholas adora o bombeiro Ô, ô, você está errando tudo hoje, cara Pois é, mano Não sei o que está acontecendo, véi É, agora os paramédicos vão ter trabalho aqui É? Não, 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 não Eu não errei o não, cara Ele está errando tudo, cara Caraca, véi Eu estou com lag, não é possível, mano Ó a coisa aí, segura aí Aonde? A porra, o quê? Segura, segura, segura Dá uma porrada nele, véi Ele vai levar o carro Ele vai levar o carro Vai levar o carro? Então tá Ui Ah, o Sam passou na frente, mano Aff, eu estava atirando no carro Ô, ô, espera aí Espera Ô, Nicholas Nossa, que arrombado esse Nicholas, véi Quem está no carro é o Nicholas? É o Nicholas Foi mal isso, viu Só estava atirando no carro ali Não sei Ah, finiculas Parece ser um carro Bem feito Que mané bem feito, véi É, mano Ah, que bitola É, bitola Olha esse Alan, véi Cara, o pior é que eu preciso mudar um pouco o meu linguajar, cara Hoje minha esposa falou alguma coisa pra mim que eu não lembro Eu falei Ah, esse cara é uma arrombada Ah Ela falou Dá a fuga, mano Dá a fuga, você está ficando Eita, noói Ah, ô filha de uma puta É, Nico Melhorou muito, hein É, mano Tá bem bom, né Dá uma puta esse Mike, af, mano O que que eu fiz, cara? Você me empurrou no limbo, seu arrombado Nossa É, Mike, af, gente Uh, dá pra entrar ali, hein Ô, cara Esse limbo aqui é legal, hein, véi Olha só que maluco, véi Ó a minha cabecinha aqui, ó É, mano Melhor o seu linguajar, af Ah, puta Caí no limbo de novo, velho Tá foda, hein Ué, não é essa a intenção? Não, eu quero ficar um pouquinho lá dentro Não dá, mano Não dá? Não O Nicolas tá aí, cara Nicolas Como que subiu aí, cara? Ah, agora deu Mas é zoadão Ó, dá pra entrar metade da cabeça Ô, tá pisando na minha cabeça aí, arrombado Ué, como que entra aí, Mike? É só não pular, mano Não consigo subir, véi Vocês estão indo, vocês estão indo em cima Eu não consigo Uh, caiu Nossa, buguei louco Opa Opa, o Robotnik Opa O Robotnik tá aqui ainda? Não cai, cara Não cai Pelo amor de Deus Não cai Ele tá, cara Tchau Tchau Robotnik Voltou Caiu Bom, galera Eu caí aqui Minha internet hoje tá em manutenção Met list, sabe como é que é, né? E também fui mexer aqui na minha placa de vidro Tudo zoado aqui Mas, bora lá Eu tinha caído aqui A gente mostrou aqui o glitch do... Da ambulância, né? Então, agora falta mostrar o glitch aqui do metrô ali Que tem um lugar bem bugado ali O Alan e o Mike já estão lá E o Sam vai vir aqui me buscar Então, eu tô aqui em casa Esperando Então, como eu falei pra vocês O vídeo de hoje pode ficar um pouco mais curto do que o normal Justamente porque a minha internet tá caindo toda hora Né? Então Eu vou ter que fazer um vídeo bem rápido Pra garantir que pelo menos um pouco A gente vai gravar, beleza? Então Esperar o Sam aqui Chegou já? Cuidado do trem, hein, Mike? Nossa, se... Se não ficar com atenção aqui, véi Já era Beleza O Sam chegou Bora lá Tem bastante trem aqui Vou só marcar aqui Hã? Vou só marcar aqui Sim Marca aí, mano Beleza Não explodir no meio do caminho tá bom Opa, subi Vamos ver Esse Mike é muito pró Esse glitch tem como fazer com o Garou pra trás ou não? Não deu certo Eu e o Mike Tentamos Tu cai e tu sai Ó, dá pra entrar aqui também, ó Eu vi Tô aqui, ó Bugadão Consegui Cai, droga Tentar subir ali Ó, os carros passando aqui, véi Que louco Putz, só a moto ficou ali incomodando agora Deixa eu pegar ela Ai, como que tu subiu aí, véi? Aqui, ó Mas se tira a moto, como que tu sai daí? Como é que é? Se a moto sai daí, como tu vai sair? Eu caí no limbo, hein, uma vez Ah, eu não caí no limbo ainda Aqui, ó Ah, bem no cantinho ali Sim Beleza, tá chegando já, eu acho É, quase Só tá na metade Esse é o biterrâneo, não é? É No metrô É metrô, trem, cara Que metrô, véi Viu aquele trem que levou a carro junto? É, mano Que metrô, o que, mano? Não é, cara Você não viu a metrô que levou o carro junto? Quanto que saiu o GTA V para a nova geração, hein, cara? Seria louco, né? Então, os caras falaram que ia anunciar na E3 Que ia lançar o GTA V para o Xbox One E para o Playstation 4 e ia ter o crossover, né? Tipo, olha que NPC arrombado, cara! Fica como que jogou o carro em cima da gente? Filha da... Nossa, cara! What the fuck, véi? Ah, não, véi A minha moto, cara A minha moto está debaixo do meu Cira ele daí Sua vaca Sai daí, seu lixo Aí, subi Aí Pronto, Sam Caraca, meu Que meia louca, véi Puta, mas agora eu estou com a polícia, né, véi? Fazer o quê? Vambora, vambora, vambora Então E aí na E3 também disseram que vão anunciar o crossover do Playstation 3 com o Playstation 4 Ou seja Quem vai jogar na nova geração pode jogar online com quem também está na geração bosta, né? Sei lá Bosta nada, cara Não, agora falando sério mesmo, galera Eu estou me divertindo um milhão de vezes mais com o Playstation 3 do que com o Playstation 4 O Playstation 4 não saiu nenhum jogo que presta até agora Na verdade só saiu Watch Dogs e nada mais, né? O resto continuou tudo mesmo, ó Pô O que está saindo agora é Lego Joguinho de atirar na bolinha Toma no toba, véi Joguinho de atirar na bolinha Não, sério, você entra na PSN, cara, e vai lá vendo o Playstation 4, cara O que tem de joguinho de... Sabe? Tipo Candy Crush Aham Deu um monte, véi Beleza, galera, chegamos aqui onde é o glitch Eu nem sei que glitch que é O Nicholas que falou Deixa eu ver Pegar a moto, pega a moto, cara Pega a moto Pera, deixa eu ver o Mike ali primeiro Eu vou fazer isso aqui, ó Você tem que rampar É, só empinar, caiu o bugou Ah, que massa Vou lá pegar a moto do seu empessado, então Venha, peguei Valeu, mano Como é que empina? Só pôr pra trás, não é? Ih, cara, sua moto está como passageiro só Boa Presta uma moto aí, então Sua, Mike Pega aí Tá, pra empinar é só pôr pra trás, não é? Sim É bem nessa moto aí? Tensan Tira a moto, Sam Ai, caralho Tira a moto, não consigo, não consigo, não consigo Nossa Nossa Caraca, cê pode Cê pode se arrebentar na parede que buga, né? Só não quis me salvar, né? Sim, sim, eu tô aqui dentro Oh, cuidado, pra não matar ele Ah, pô, mas tudo tanto Vamos calma, aí Oh, minha moto não cai, velho, se a gente fizer difícil Que ela não buga direito Será? Tipo, ela empina e volta Aí, foi Nossa, cara Esse glitch é muito louco, hein, velho Isso é louco, velho Que louco Ó, dá pra ver os carros lá Pensei que eu ia demorar pra entrar Só arregaço Me arregacei na parede Cai e já buguei Cadê você? Aperta o triângulo que cê sai do língua Não, mas não quero sair, não Vai, que tá aí ainda Tô aqui Tem como atirar Nossa senhora, cara Os carros pra mim estão invisíveis E os carros sentados no nada Andando de carro Deixa eu andar aqui Que louco, velho Olha, tem como explorar bastante aqui, hein, ó Dá pra andar muito aqui, velho Olha os carros aqui, olha Ô, cuidado aí Tô do seu lado, velho Não tem como atirar Tá onde, moico? Ah, é Tô aqui, mano Puta cara, se tiver Dá pra fazer um regaço, hein, velho Nossa Eita Cheguei numa parte que não vai mais aqui Ah, pra cá vai Eu tô atirando aqui no chão Porque Você tá ligado que onde eu tiro o pego É porque tem chão, né Sim Onde não tem, você fica no limbo Nossa Cara, é muito extenso esse limbo, hein, cara É, na verdade Você tá andando dentro do metrô Só que a sua visão tá bugada, né Sim Ah, pra vocês aí Eu tô por fora, então Já também Dentro do metrô Que zoado, cara Olha isso, velho Tenta lá, nós dois Ó, o esgotinho, velho Tô vindo esgotinho aqui Não, onde, mano? Onde, onde, onde? Vai pra esquerda aí, pra esquerda Esgotinho Ah, caca Agora eu curti esses Ah, sumiu o esgotinho Nossa, cara, tá muito bugado isso aqui, velho Deu não, né? Deu não Tem que ser sozinha, mesmo Não é que sai aqui, triângulo? Não Tinha que tá com a moto por perto É, tem que tá por perto Pode, dá triângulo, dá triângulo Tô aqui do lado da parede Vai Não, mas ele andou Ele andou Ele foi longe Nossa, eu tô bem longe Pera aí Eu tô vendo um túnel ali Uma luz no fim do túnel Eu tô seguindo ela Vamos ver Será que eu vou encontrar o capete, velho? É louco? Hum, o que dá pra fazer aqui? Cara, eu nunca vi um bug aqui em GTA V Tão extensa igual esse aqui, cara Você pode ir andando de boa sem medo de cair, cara Entrei Olha lá, tô vendo o Sam aí, ó Tô aqui atrás de você, ó Tô aqui, Sam Tá me vendo aqui? Aqui, ó Você não me vê? Oh, eu saí, cara Ah, também saí Pera aí Eita Deixa eu ver se é tão fácil assim Deixa eu pegar a moto de novo aqui De alguém emprestado Vai aí Pô, tudo bugado as motos, cara Não dá pra pegar Aí, peguei A minha dá? Aquela hora só batia de conturo Nem pinei, cara Já buguei rápido, hein Ui, agora tem que voltar tudo aqui pela metrópole Aonde que é, mano? É aqui, né? Pelo trilho do trem Nossa Tá porra Não precisa tudo isso aí, cara Foi Ah, fui não Fui, fui sim Deixa eu ver, deixa eu ver se não mudou Pera aí Foi? Minha Nossa Caraca, cara A outra moto me desviou, cara Ai Que susto Trem, velho Nossa Ô, trem, ô, trem, ô, trem Socorro Morri Fica aqui, ó Fica aqui no cantinho Que não pega Trem aonde, mano? Ah Aqui pro trem, ó É, mano De boa Deixa eu pegar uma caroninha com o trem aqui, ó Fui Uh O que que é? Vocês querem ir no trem? Vão lá Lá também, vai Tô em cima do trem, velho Lá que é a base, ó Você tem o Bruce? Eu tenho Sabe o que você faz? Vai ali perto da cabine Nossa Nossa, olha o sun, cara Tira todo o dinheiro que você tem da mão Põe no banco Liga pro Bruce Na hora que ele atender Você aperta quadrado e X Que você vai bugar dentro do vagão Ah, esses NPCs são malucos, velho Meu Deus Nossa Ah Caído o trem A gente foi Eita porra, peraí Aqui, Mike Tô aqui Eita porra Caraca Bati a cabeça no ferro lá em cima, velho Nossa, cara Me arrebenta Nossa Nossa, eu tô raspando meu cu no chão Puta, já era Nossa Só minha moto pegando fogo ali Tô like a boss aqui, velho Em cima do trem, ó Bom Então acho que é isso aí, galera Eu não sei se ficou muito curto esse episódio Não tenho noção Tive que cortar muitas vezes Porque eu caí muitas vezes Muito obrigado por isso, viu Net lixo De bosta Ah, mas é isso aí Vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa um like favorito aí Falam tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Falam tchau aí, Mike Falou, pessoal Até mais Falam, galera Hashtag CudaNet E aí, galera Eu caí tanto Que o Nicolas nem pôde esperar Teve que ir embora Magia do sono Vocês estão ligados, né Mas é isso aí, então Pô, live Vite em mim Logo pra minha cidade Pô, pelo amor de Deus Caralho Bom Então é isso aí Valeu e fui Falou Falou É isso aí, galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você Deixar seu like Se você gostou do vídeo Se inscrever no canal Se você não tá inscrito Não se esqueça De curtir minha página No Facebook Barra SiriusamBR E me seguir no Twitter Arroba SiriusamBR A gente se vê na próxima Valeu Falou Abraço do Siriusam Yeah, I remember it all Leave and shut out my calls The air was so dusty Her armor getting rustled Sam, I am Eu não sei se você que ele tem Eu não sei se você que ele tem